O GRIL PANINI Nos dias de hoje, consumir alimentos saudáveis tornou-se uma necessidade. Por isso, a Cusinarte lançou o Gril Panini. O Gril Panini é multifuncional, ideal para o preparo de carnes, deliciosos panines e fritar alimentos como ovos e bacon. Tudo isso com muita praticidade. Veja como é fácil fazer um delicioso hot dog. O Gril Panini também é perfeito para hambúrgueres, queijos e pães. O Gril Panini também possui um seletor de funções, dois controles de temperatura e ainda acompanha duas placas. Uma placa com canal de gordura e uma placa lisa. Aze do Gril Panini é feita em aço inox escovado e possui um prático pegador que não esquenta. Ou seja, você não corre o risco de se queimar. O Gril Panini vem ainda com um ajuste que permite a total abertura das placas. E sua potência é de 1500 watts. Perfeito, né? Perfeito mesmo é a garantia de um ano que você tem ao adquirir este maravilhoso produto. Com o Gril Panini, você cria as mais deliciosas receitas de uma maneira prática e saudável. E aí E aí Obrigado.